Música Sei que amanhã o dia vai ser perfeito Trouxe o champanhe que é pra comemorar Mas antes de beber já estou sob efeito Pois a felicidade me ensinou a voar Por isso vou tentar resumir Um sentimento pra manter enquanto consumir A chama acesa A chama acesa Manter a chama acesa Manter a chama acesa Então vou procurar Sei que vou encontrar Eu vou procurar Sei que vou encontrar Você não bota uma fé Mas eu vou atrás Essa fórmula mágica da paz Eu vou procurar Sei que vou encontrar Eu vou procurar Sei que vou encontrar Você não bota uma fé Mas eu vou atrás Eu só tentando desvendar esse karma Tenho a rima como arma É só disparar Passou na mente As correntes não podem deter Um homem livre Suportando as crises Sinto que o mundo é minha casa Abro minhas asas A alma em praza Dividir as águas Me livrar das mágoas Dessa vida amarga Cabeça bagunçada E uma paça na almofada Tudo que me faz sorrir Pretendo dividir Mas sei que é foda O sistema joga Contra a parede Os meus Depois de uma ressaca Cada um com uma matraca Só tem mente fraca Eu vou procurar Sei que vou encontrar Eu vou procurar Sei que vou encontrar Você não bota uma fé Mas eu vou atrás Essa fórmula mágica da paz Eu vou procurar Sei que vou encontrar Eu vou procurar Sei que vou encontrar Você não bota uma fé Mas eu vou atrás Eu sei que amanhã O dia vai ser perfeito Seu champanhe Que é pra comemorar Mas antes de beber Já estou sob efeito Pois a felicidade Me ensinou a voar Por isso vou tentar resumir Um sentimento pra manter Enquanto eu consumir A chama acesa A chama acesa A pateira chama acesa A pateira chama acesa Eu vou procurar Sei que vou encontrar Eu vou procurar Sei que vou encontrar Você não bota uma fé Mas eu vou atrás Eu vou procurar, sei que vou encontrar Eu vou procurar, sei que vou encontrar Você não bota uma fé, mas eu vou atrás Eu vou procurar, sei que vou encontrar